Olá meu povo maravilhoso, vamos bordar, eu usei nesse bordado essas três cores e deixei dois pontinhos para fazer com vocês, para o vídeo não ficar grande nem você se cansar para assistir, ok? Então vamos lá, eu usei essa, vou usar essa linha aqui da Suzy, da Círculo eu tenho uma perninha aqui, ó agora, vou dar aqui um nozinho aí muita gente pergunta assim Manacélia borda com nó? Bordo com nó sim não tem nada a ver o nó, o nó é só uma desculpa o nó vai ficar aqui bem distante e a gente vai simplesmente fazer assim que é para poder dar o espaço e depois ficar a perninha para poder coisar e vamos para cá vamos sair aqui aqui, eu quero de lá agora vou dar uma rodadinha só para colocar a agulha aqui, ó, veja, estou botando a agulha aqui e vai sair aqui, ó no tamanhinho do risco aí agora aqui, ó eu levanto um pouco o bico da agulha e olha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez deixei passar essa zoada dez, onze onze vezes do jeito que está aqui aqui mesmo é o começo segurando aqui, ó para ele não desmanchar tá entendendo? segura aqui assim, ó aqui eu posso mexer mas aqui não e aqui, ó para cima não precisa aumentar não senão lá embaça deixa pequeno que lá elas dão o zoom então tá aqui já tá pronto um aí agora vamos lá essa rosa é rosa de rococó ponto de rococó novamente agulha bota o dedo aqui de baixo para facilitar ela vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze onze segura aqui, ó é aqui, ó você vai fazendo assim vai empurrando o ponto para baixo e puxando a linha para cima e aqui, ó veja ele fica bem pezinho o ponto aí aqui você vai ajeitando com sua mão vai deitando ele e aqui, ó nossa rosa está pronta a gente vai fazer agora o miolo e vai fazer os galhinhos ok vamos dar aqui duas assadinhas lembrando para vocês que eu coloco papel fino embaixo quando o tecido é fino para poder a armação ficar bem durinha, ó ela fica bem durinha mesmo tá entendendo? porque se você botar muita coisa no bastidor aqui como eu botava que eu tirei a metade aí já não dá certo depois quando terminar você vem, ó corta aqui e puxa aqui também corta depois coloca um tecido pelo avesso e passa o ferro quente e a linha fica tudo ok vamos colocar essa linha uma perninha pequena mais ou menos um palmo e meio de linha molha um pouco com a saliva e coloca aqui, ó na agulha e vamos lá dar outro nozinho certo? e cortar o excesso do nó agora aqui vamos pra cá presta atenção, viu? no que eu tô fazendo pra vocês saberem fazer aí vem aqui pra frente e vem pra cá aí vem mais pra cá andando pra trás assim pra você ver onde você vai colocar certo? corta mais um pouquinho e vem e você coloca aqui e esse ponto aqui ele é o mesmo desse aqui por isso que eu deixei essa pontinha pra fazer pra não precisar fazer estudinho e gastar tempo de vídeo que não é bom, né? não é nada bom gastar horrores de horas de vídeo tem pessoas que clicam no vídeo e não assistem todo só que isso atrapalha atrapalha demais então eu prefiro fazer um vídeo curto do que fazer longo e não ser assistido e agora a gente vai fazer o miolo certo? tá vendo? vamos pra cá só fazer isso aqui, ó coloca aqui debaixo mais outra vez quando termina de bordar eu pego eu pego esse pano aqui eu tiro ele que ele é um mostruário eu coloco ele dentro d'água esse papel que tá aqui ele solta isso aqui é folha de papel de ofício ele solta na água eu coloco um tecido aqui em cima de bramante passo o ferro na mesma hora essas pontinhas aqui cola e cola tudo não fica uma que não cole vamos botar o miolo dessa pra não ficar pra não ficar muito tudo uma cor só na rosa amarela e o miolo amarelo da mesma cor já não vai já não vai combinar não é meninas e meninos então este esta é a letra U eu fiz assim cheio de riquefife pra incrementar mais porque a menina falou que era pra colocar em fronhas ela faz conjunto de lençol com fronhas bordada pra vender menina bordado tá tão caro tão caro que você não queira saber tá vendo o miolo como ficou lindo simplesmente ponto rococó ponto margarida ponto rococó ponto margarida e ponto costura no francês no miolinho e ficou lindo 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 você borda suas fronhas você faz o seu preço não é não tá tão caro assim pra gente mesmo que faz que compra o tecido basta o tecido e faz até porque esse tecido aqui é oxford ele não está esses caros demais e ele dá um bordado muito bonito pra fronha se você gostou se inscreva deixe meu joinha e vamos meter o pé pra trabalhar porque se a gente se acomodar o dinheiro não entra não viu o dinheiro não voa não a gente tem que correr atrás dele em nome de Jesus Cristo até o próximo bordado se Deus quiser tchau tchau um beijo pra todos vocês e muita gratidão tchau